E aí, amêndoa, vamos do Brasil? Aí, ó! É, cara! Vamos lá! Vamos lá! Vamos então fazer aqui o sorteio do loto, para calhar aqui esta planta. Ora, isto não é fácil, tem sido complicado. Ao longo deste mês, do mês passado, fizemos o sorteio do loto e nunca aparece o vencedor. Portanto, o número é o 343. Meus amores, quem tiver o 343, venha ao palco. Para a Lady Rosa, vai receber outra grande planta. Ok? 343. Não se esqueçam. Até já. Boa sorte, meu irmão. Até já. Chegou o vencedor ao palco. A tua joia, pera lá. Está aqui, meu caro senhor. Ai, cabelo, fica-te tão bem. Vente-se no lugar da Eva. E cheira bem. Márcio, com todo o amor e carinho, te ofereço esta cosa. Calma, Márcio. Com prova também ao meio. Salve-te palmas para o Márcio. Tudo a minha dedicação. Esqueciste essa parte. Eu estou indo ao lado.